Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a minha aluna de violão e ela tá iniciando, é a nossa segunda aula de violão. Vamos ver como que tá a nossa batida? A gente vai misturar dois ritmos bem legal pra vocês. Bora lá? A gente vai fazer um, dois, três. Esse é o que você gosta? É. Um, dois, três. Um, dois, três. E, sol. Um, dois. Vai lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Sol, mudou. Lembra do forte, pra baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai. Então, foi esse o nosso vídeo. Vocês viram que deu uma desencontrada, mas... Primeira aula. Aliás, primeira não, segunda aula, gente. Vamos lá chover de curtida, hein? Pra incentivar a aluna aqui, continuar com o curso. E a gente fazer uma música depois pra vocês ouvirem. Tchau, tchau. Tchau.